O projeto altera a lei do planejamento familiar, a esterilização por laqueadura na mesma internação para o parto, evitando uma segunda e difícil ida ao hospital. O consentimento da esterilização passa a ser uma decisão individual. A lei já permite que a mulher com 28 anos, se tiver dois filhos vivos, já tenha o direito a essa laqueadura. Mas a dificuldade é grande, então isso aqui vai facilitar a vida das mulheres. E os casos de doenças raras no país terão que ser, obrigatoriamente, notificados pelas autoridades sanitárias. É a tentativa de se obter maiores dados até para nos orientar sobre a construção de políticas públicas voltadas para as pessoas portadoras de doenças raras. É um projeto altamente relevante, presidente, porque nós sabemos que as doenças raras são inúmeras, que a gente não sabe nem quantas tem e que precisam ter um olhar direcionado para essas pessoas portadoras dessas doenças. Que muitas vezes não tem um diagnóstico, não tem um tratamento e morre amigo, senhor presidente. Morre amigo ou então sofre durante muitos anos de forma lamentável e precária.